Música Ritmos, melodias, vozes e tons. A diversidade musical no São Paulo que começa agora. Você já deve ter ouvido algum samba do nosso convidado de hoje. Com mais de 480 composições, grupos regravaram suas canções, como Exalta Samba e Soweto. No palco do São Paulo de hoje, Chiquinho dos Santos. Valeu! Ainda procuro um jeito de ter o seu nome nas minhas lembranças. Eu quero tirar do meu peito essa dor que manda a minha esperança. Eu preciso ver o teu olhar brilhar pra mim. Não aguento mais essa dor sem fim. O meu sonho é ver você voltar. Voltar de vez, só pra reparar o que a solidão me fez. Fica comigo, eu te preciso. Mais uma vez, só mais uma vez. Ah, fica comigo. Amor tão lindo. Faz outra vez, outra vez, outra vez, outra vez. É isso. É isso. Prazer, Chiquinho. Prazer imenso, prazer todo meu. Muito obrigado pelo luxuoso prestígio. Imagina, o prazer é nosso. Bom, já começamos com grande sucesso, né? Quem foi que regravou essa música? Essa música foi gravada, na verdade, né? Foi feita pra eles mesmos, por Exalta Samba. Na verdade, não, minto. Essa música foi feita pro Jean Giovanni. Era uma música sertaneja, por incrível que pareça. Mas o meu parceiro, o produtor Biravaí, falou, não, música muito linda. Vamos dar título a um disco novo do Exalta Samba. E ela é linha de frente. Então, meados de 99, 2000, assim que chegou o Tiaguinho, essa música deu acesso a uma nova etapa da carreira do Exalta Samba. Grande sucesso. E tantas outras. Bom, você começou no mundo da música muito jovem, né? Com 17 anos. Por que tão cedo? Então, na verdade, não tão cedo, né? Eu considero tarde. Meus amigos, geralmente, 11, 12 anos. Alguns com menos músicos, por exemplo, com 7 anos já tocavam e tal. E eu comecei com 16, 17 anos, acompanhava meu pai nas madrugadas. Meu pai, um autodidata. Eu também sou um autodidata, mas vivo da música. Meu pai, não. Meu falecido pai, seu Antônio, ele que me colocou na música, meados de 16, 17 anos. Compou um violão pro meu irmão. Eu... Pegou pra você. Usupei o violão e comecei ir pros festivais em Cotia, quando eu morava em Cotia. E daí, tá aí até hoje, 25, 26 anos. E sempre com samba? Não, eu faço, como compositor, tudo, de tudo. Vai do reggae ao pop rock. Aí, a música é mais vasta, assim, as qualidades, a teia de músicas e tal. Agora, compondo, tocando, vivendo mais no samba, assim, certamente, 99% no samba. Bom, o samba, né? O segmento dos anos 90 que mais estava em evidência dentro do samba foi o pagode, né? Era o pagode e você participou de vários grupos. Sou contemporâneo dessa... Exatamente, inclusive do Soweto, né? Que tinha o Belo como vocal, vocalista. Então, eu fiz parte da primeira formação, né? Um pouquinho antes do Belo chegar. E aí, ele chegou, eu fiquei, acho que, uns dois anos com o Soweto. Chegamos a gravar uma demo, inclusive. Eu participava, um dos cantores do grupo era eu. Era eu, o Belo e o falecido, o Buiú. Éramos três, né? Que cantavam no grupo e tal. Mas aí, eu, sinceramente, prefiro trabalhar atrás da cortina. Então, como compositor, eu prefiro. Eu colocaria a minha vida profissional musical da seguinte maneira. Compositor, músico, cantor. Por que essa preferência? Porque eu prefiro, eu acho mais sublime o lance de compor. Eu acho que está no sangue, né? Eu, você vê, eu só gravei em 2010. Mas eu componho desde 1982. Certamente, antes de você nascer, eu já componho os festivais e tal. Era um festival chamado FECAMP, que havia em Cotia, unido com o festival de Curitiba. E eu participei, acho que, durante uns quatro anos desse festival. Nunca passei no nono lugar, mas, dadas as circunstâncias e tal, e eu era um novato. E lá, muitos compositores bons, como Taiguara, Flávio Venturini, Beto Guedes, eram músicas dessas pessoas que rolavam lá no festival. Então, para mim, está ótimo o nono lugar. Mas, enfim, por isso comecei tão tarde, por preferir mesmo compor. Eu prefiro compor. Ainda falando um pouquinho sobre essa época do boom, né? Que o pagode teve no Brasil. Vários grupos surgiram. Exalta Samba, Soweto, Catinguelê, enfim. Como é que era fazer samba nesse período, nessa época? Era uma maravilha. Eu confesso que sou um privilegiado, porque muito grupo nessa época nasceu com uma música minha, Sem Compromisso. Grupo Pique Novo. Biro do Cavaco voltou para a mídia com uma autoria minha. Alessi Brandão voltou para a mídia com uma autoria minha. O Catinguelê nasceu com uma música minha, Sem Compromisso. O grupo que mais gravou, Chiquinho dos Santos, foram 21 músicas. Nasceu com uma autoria minha. Então, me lembro muito bem. Foi um segmento, acho que o único segmento que bateu de frente com o sertanejo, se eu não me engano. Eu me lembro do Raça Negra, em meados de 97, 98, por dois anos seguidos, ultrapassar a vendagem de disco de todos os artistas, principalmente os sertanejos. Isso nunca havia acontecido. Então, foi um boom gigantesco. De lá para cá, como é que está o samba no Brasil? Na verdade, a gente está falando um pouquinho mais do segmento do pagode, né? Porque você transita, transitou muito por esse mercado. Mas me fala como é que está. Você como compositor, consegue viver tranquilo ainda? As composições, como é que você faz com que elas cheguem até os artistas? É, eu confesso que o fato de eu estar quase três décadas nesse meio me ajuda bastante. Mas está bem mais difícil, bem mais complicado, principalmente porque no Brasil o lance do direito autoral, né? O lance do compositor não é nem chegado como profissão. Lamentavelmente, não é visto como profissão. Quando você vai preencher uma ficha cadastral qualquer aí e coloca uma profissão, no meu caso, eu tenho que colocar músico. E eu não sou músico, eu sou um músico autodidata. Então, eu não me considero músico. Músico é quem realmente tem a carteirinha azul, estudou, fez uma faculdade de música. Mas serve para o que eu faço, para cantar minhas músicas. Então, eu diria assim que o mercado está bem complicado. Mas eu sou bem conhecido, graças a Deus, todos os produtores de samba conhecem o meu trabalho e eu os conheço. Então, me ajuda bastante, consigo me virar. É uma batalha árdua viver do direito autoral no Brasil. Eu falo isso porque eu estive no Japão durante seis meses e lá eu vi que o compositor é uma pessoa jurídica. Eu posso chegar aqui no teu estabelecimento, está tocando uma música minha, eu posso gravar e levar na minha sociedade e cobrar aquilo. Aqui no Brasil não é permitido isso. Eu preciso me filiar a uma sociedade, que se filia a não sei quem, que se filia ao ECAD, que é o grande, enfim, não vamos entrar nesse mérito, mas é complicadíssimo. Agora, o boom do pagode em si, isso passou, né? Isso passou, aquele lance de vender três milhões de cópias. Aquilo, sinceramente, foi um acaso. O samba nunca foi assim. Você não vai achar um disco da Alessi Brandão, da Alcione, da Beth com três milhões de vendagem. O que você acha que aconteceu isso na década de 90, esse boom, né? Era um estilo novo, deram uma... Porque o samba, na verdade, tudo que é dois por quatro é samba. E o pagode veio, deram uma nomenclatura nova para o samba, né? Pagode, hoje em dia já inventam o pagode universitário, não sei o quê. Eu, sinceramente, não gosto disso. Dá uma conotação meio que chula, eu acho, na minha modesta opinião. Eu acho que tudo que... Samba é samba e pronto. Aí, sim, tem suas vertentes. O samba de roda, o samba de partido alto, o samba de quadra. Acho que foi por isso. E levou também, saiu do subúrbio, levou para todo mundo o samba, né? A galera como Soeto, como Exalta Samba, Pique Novo, Arte Popular. Essa galera ajudou muito. Então, acho que foi por isso que deu um boom. E havia uma carência também de música popular brasileira. E o pagode é uma música popular brasileiríssima. Exatamente. Então, por isso, eu acho que foi o boom por conta disso. Uma carência musical. Maravilha. Vamos mais de música? Vamos mais de música. Vamos lá. Eu vou citar uma curiosidade sobre esse som que eu faço aqui, que eu vou fazer. chamado Nascente, gravado pelo grupo que mais gravou, Chiquinho dos Santos, um grupo Sem Compromisso. E ao longo desses 26 anos de madrugadas, eu fiz algumas músicas verídicas. Essa é uma delas. Uma delas. Sempre que olho pra você, tudo em mim vira um mar de prazer Não consigo mais disfarçar Desse jeito é difícil viver Quero uma chance para abrir o teu segredo Te levar pra longe e matar o meu desejo Quando eu te vejo passar A vontade é maior que o olhar Nunca sente nada assim É demais esse fogo sem fim Mata minha sede Seja a minha rede Quero me deitar pra sempre Mata minha sede Seja a minha sede Seja a minha sede Seja a minha rede Quero me deitar pra sempre E morrer de amor Nascente Nascente, bom, falando em nascente, vamos falar do país do sol nascente, Japão Exatamente, Japão É, que você acabou de nos contar que passou seis meses lá É, passou seis meses maravilhoso Como é que é o japonês no samba? Ah, é complicado, é um samba em dois por dois, né? Como é que foi essa experiência lá? Foi muito show, eu fui pra lá com o meu padrinho, que agradeço sempre a ele, Bilo do Cavaco, foi ele que me levou Ele armou um quinteto e aí fez o convite, claro que eu fui Passei uns perrengues no quesito comer É, foi difícil pra mim Mas musicalmente foi uma experiência maravilhosa Eu pretendo voltar, tô tentando arrumar um jeito de voltar pra lá, nas Olimpíadas Mas não queria só passear, queria mais passear, né? Conhecer, porque eu fui o cara que mais fiz turismo lá Me perdi no segundo dia, cheguei na sexta, no sábado eu já me perdi Achando alguns lugares lá que eu queria, que eu havia marcado e tal, enfim Mas foi uma experiência maravilhosa A gente tocou num lugar chamado Super Bacana Samba Pátio, lugares, né? E um outro lugar chamado Maracanã, com três casas Com donos brasileiros A primeira não, a primeira era uma dona japonesa Mas que teve, vem muito pro Rio e tal Faz um intercâmbio com o Brasil Então era uma casa grande 700 cadeiras, 700 pessoas sentadas Um restaurante, né? Com música ao vivo E tocavamos todo dia Com exceção da quarta Mas o trabalho era tão mole, era uma hora, no máximo Uma hora por dia Então o resto era passeio, foi muito legal, uma experiência bacana E encontrei alguns amigos lá, revi muita gente Que cresceu tocando comigo aqui no Bixiga, no bairro do Bixiga e tal E foi uma experiência, realmente, foi um divisor de águas pra mim, na verdade Que bacana Eu fui em 95 E cheguei aqui Eu fui em maio de 95 e voltei em novembro E assim que eu cheguei Deslanchou bastante a minha carreira musical O lado de compositor O lado de cantor Foi aí que comecei a pensar em gravar um disco e tal Que passaram cinco anos depois Eu acabei gravando e tal Maravilha Cinco anos 15, né, na verdade Daqui a pouco a gente continua com esse bate-papo Regado a muito samba Com Chiquinho dos Santos Não saia daí, o São Paulo volta já já Estamos de volta com o São Paulo Hoje apresentando o cantor e compositor Chiquinho dos Santos Bom, Chiquinho, em 2010 você tinha 20 anos de carreira E decidiu partir pra uma nova linha, né Fez um disco como cantor Por que você demorou tanto tempo pra assumir esse lado cantor? Pois é, eu agradeço ao Biravaí Que sempre me dizia Na época do boom que você disse do pagode Ele dizia Chiquinho, você precisa gravar um CD Todo mundo canta teus sucessos, tuas músicas Registra você Mas eu, como eu disse A preferência por compor Eu acabei protelando e foi, foi Mas em 2010 foi pra me socorrer Essa que é a verdade Em 2000, no ano 2000 Na virada do século, 2001 Houve uma queda gigantesca no direito autoral Foi um rasteira no compositor Quando o disco, a pirataria chegou a 9 por 1 Hoje já ultrapassou Já tá 11 por 1 Já virou do avesso Mas enfim Foi quando um compositor, por exemplo Que era o meu caso Se ganhasse mil reais Passou a ganhar cem reais É isso Foi cortado 90% do salário do compositor Pra quem vive do direito autoral Que é o meu caso Então, fiz pra me socorrer Lógico, pra massagear o ego também Pra registrar as minhas músicas Da maneira que eu fiz Acho o mais importante Até porque eu gravei músicas aí São 11 gravações Nesse CD intitulado Sentimento e Voz Que tem as participações De Bilo do Cavaco Arte Popular Soueto Péricles Catinguelê Redenção Arte Popular Já disse Pique Novo Já disse Enfim Muita gente É o Decesso Alguns parceiros Gente, pessoas que gravaram o meu trabalho Ao longo desses Até então 20 anos de carreira Mas enfim A ideia era essa Me socorrer profissionalmente Profissionalmente E me ajudou bastante Hoje esse disco é base do meu show Eu faço um show baseado nele Um show chamado Sentimento e Voz Mas já tô vindo com novidades aí Conta pra gente, por favor Então, tá nascendo um disco Agora chamado Finodon Esse disco Diferente do outro Que teve 11 regravações E somente 3 inéditas Esse vem com 16 inéditas E somente 1 regravação E duas participações O Nego Branco Que tá agora no Exalta Samba Novo É o vocalista do Novo Exalta Samba A nova formação E o Macinho Moreira Um sambista parceiro musical Lá do Vale do Paraíba São José dos Campos Macinho Moreira Me dá uma moral nesse disco É um disco Outro disco Eu produzi totalmente Arranjei e produzi Esse disco eu coproduzi A produção é do Rapaziada do grupo Samba na Cabeça Deu Samba na Cabeça O Ricardinho É o produtor desse disco E eu dou uma força lá Coproduzindo Maravilha Vamos mais de música agora? Vamos mais Vamos soltar um som aqui Que fez parte A música que Levou o Soweto Até pra fora do Brasil Levou pra Espanha Pra Itália Enfim Pra Europa, né? E lançou nacionalmente Mundialmente Um grupo chamado Soweto O grupo do qual eu fiz parte Durante seis anos Na primeira formação Vou achar um tomzinho aqui Porque sabe como é que é Amarelo tá pra peixe Momentos É gravado pelo grupo Soweto Regravada muitas e muitas vezes Pelo meu parceiro Bela Bora Deixa o nosso mundo se encontrar Teu sorriso afastar Meu momento de tristeza Olha, eu venho sofrendo tanto O meu mundo é só tanto Não consigo sonhar Vem fazer meu corpo viajar Até o infinito Me faça viver Tudo que preciso é você Não tenho vergonha em dizer Eu quero te amar Te amar Vem me beijar Quero tanto te amar Vem que o meu corpo deseja teu prazer Quero deitar No teu colo e dizer Gosto tanto De você Vem me beijar Vem me beijar Quero tanto te amar Vem que o meu corpo deseja Deseja teu prazer Quero deitar No teu colo e dizer Gosto tanto De você Momentos Momentos Como esse Outro grande sucesso Foi um grande sucesso Esse disco Vendeu acima de 2 milhões de cópias Consuelto Então, muito orgulhoso Vários prêmios e tal Pra você O que é que você pensa O que é que você acha Sobre isso, né? Artistas, cantores Alcançarem o sucesso Estrondoso Com uma canção sua Com uma composição sua Maravilha de pergunta Pra mim é o maior prêmio do mundo Eu sou chorão, né? Eu sou romântico E tiete no meu som Então, quando eu vejo alguém Cantando a minha música Assoviando por aí Minha música Meu som Nas rádios Com os artistas Eu fico muito envaidecido Muito feliz mesmo Sou muito grato Eu gravei, como eu disse Cerca de Um pouquinho mais 480 músicas E pra rádio Foram umas 70, eu acho 60, 70 Umas Como essa bastante Outras nem tanto, né? Outras Só Territorial Só São Paulo, né? Mas, enfim Qualquer uma delas Que canta Eu tenho tudo Eu sou organizadíssimo Quanto a isso, né? Tudo registrado? Tudo registrado Desde 89 Quando eu gravei Minha primeira música Com o Grupo Sem Compromisso E na sequência Com o Catinguele De lá pra cá Eu tenho tudo Todos os registros e tal Os discos Eu gosto de ter Gosto de lançamento Eu gosto de fazer música Direcionada, né? Pra determinado artista Fiz muito isso Ainda gosto de fazer assim Eu ouço o artista E gosto de fazer o som Pra aquele artista assim e tal É mais fácil ou difícil Fazer a música por encomenda? Seria aí? Mais difícil Mais difícil, né? Muito mais difícil Eu tô fazendo agora Uma versão Da música Uma das músicas Da Whitney Houston A pedido de um produtor Fabinho, né? Produtor do Raça Negra A pedido dele e tal Não sei pra que projeto que é Ele produz tanta coisa Mas enfim E é dificílimo Muito difícil Muito mais fácil Contar com a inspiração Inspiração é uma coisa divina Mas pra quem tá acostumado No meu caso Modéstia As favas Tá sempre comigo e tal Então Mas dá pra forçar Dá pra fazer Dá um tema e fazer Já fiz muito E continuo fazendo isso Você tem aquele momento do dia Que você já sabe Não A noite eu sei que é o momento Que eu tô mais inspirada Capaz de sair uma música Tem esse momento? Tem, tem Pra mim é madrugada A noite é dentro Depois das 11 da noite e tal O horário que eu gosto mais De começar alguma coisa A tardezinha Outro dia terminar e tal Mas sempre Tô sempre com o violão na mão É Sou um videomaníaco Adoro filmes e tal Assistir filmes e tal Documentários Mas sempre com o violão na mão Surgiu a ideia Já registro Eu tenho a mania de É uma mania de alguns compositores Essa é uma minha De compor gravando Eu gravo tudo que começa e tal Registrar a composição Mesmo que seja um começo Um rascunho Registrar em áudio e tal Eu tenho essa mania Chiquinho De todas as suas canções Qual que você tem mais carinho? É possível a gente falar isso? Existe esse carinho especial? Tem, tem sim Porque é um filho, né? Cada canção é um filho Tem algumas assim, né? Citaria muitas Mas uma música que eu gosto muito Chama-se Disfarce É uma música que eu gravei Quando eu fiz parte do grupo Ponto de Encontro Em 94 Eu gosto muito dessa música Porque foi a primeira vez Que eu tive um registro De áudio Da minha voz cantando Porque por incrível que pareça Eu não curto a minha voz Se você perguntar Para a maioria dos cantores E tal Cantou um autodidata Como é o meu caso Eu não curto a sonoridade da voz Eu não curto a minha voz assim Mas gravada é diferente E quando você escuta A tua música na rádio Eu lembro que Eu estava viajando para o Japão Eu tive que gravar um vídeo Um pouco antes de ir para lá Gravar um vídeo para uma rádio Uma vinheta Falando da música E tal Uma música chamada Disfarce Mas eu tenho muito carinho Pelas músicas verídicas É como essa que eu cantei Nascente Que é uma música verídica Momentos É uma música verídica Lugares É uma música gravada pelo Pique Novo É uma música verídica É a única música Que eu comecei no Japão E terminei no Brasil Eu fiquei Seis meses no Japão Foi uma escassez De inspiração Vamos dizer assim Porque eu não fiz nenhuma música A não ser essa Eu comecei lá Terminei aqui Eu tive uns Alguns Alguns Desaceres Vamos colocar assim Da vida Eu perdi meu pai Assim que eu cheguei E tal Então É muito radical A mudança pro Japão Imagino É muito radical 24 horas de voo Você chega lá Tudo diferente Tudo some da cabeça A comida Eu detesto a comida japonesa Então pra mim Foi difícil Mas Pra mim É sempre prêmios Ouvir na voz de outros E a galera Cantarolando Minhas músicas Uma vez eu dei entrevista Pra uma rádio do Rio Eu, Delcio Luiz E o Luiz Cláudio O Picolé E a pergunta foi o seguinte Que você fez Qual o sentimento Quando você escuta A tua música Na rua No campinho de futebol No boteco Qualquer coisa Eu falei Pra mim É um prêmio Sinceramente É um troféu Cada vez que eu ouço E o Jaldel Falou Não é que eu não ligo Mas pra mim é diferente Acho legal Eu não acho só legal Acho muito importante Acho É um grande reconhecimento É sim Porque a gente depende Dos fãs Tem alguns amigos Parceiros que me acham Que eu sou Acessível demais Quanto aos fãs Porque eu tenho Dez páginas No Facebook Por exemplo Cinco fanpages E cinco perfis E eu mexo em todas E quando eu vejo Um elogio Ao meu trabalho Musical Principalmente Lógico De como cantor Como compositor Claro que eu vou lá Vou responder E tem gente que acha Que isso é Ser acessível demais Fica muito Arroz Chamado arroz de festa Mas tem que ser Assim Importante Não é Chiquinho Eu discordo Eu dou muita importância Ao fãs Bom Bom A gente infelizmente Está chegando ao fim Do São Paulo Gostaria de te agradecer Muito por participar Do nosso programa Deixa pra gente Um contato Quem quiser conhecer Mais sobre o seu trabalho Te acompanhar Bom Quem quiser contratar Chiquinho dos Santos Para músicas Shows e afins Pode acessar Pode ser pelo meu e-mail Que é Chiquinho dos Santos Dígito1 Arroba gmail.com Chiquinho dos Santos Dígito1 Arroba gmail.com Ou pelo telefone Direto Sem intermediário Zero operadora Onze Nove né Coloco nove À frente Cinquenta Trinta e um Oito meia Dois oito Nove Cinquenta Trinta e um Oito meia Dois oito Chiquinho dos Santos Para todo o Brasil Para o mundo Valeu Chiquinho E muito obrigada A você também Que nos acompanhou Em mais uma edição Do São Paulo Agora vamos ouvir Mais uma música Com Chiquinho dos Santos Até o próximo programa Tchau, tchau Valeu gente Esse som Eu abri o show do Soeto Em meados de 97, 98 No Canecão É No Rio de Janeiro Foi Uma época maravilhosa Um dia maravilhoso Um dia especial Dei tanto amor Pra você Mas você não Entendeu Nem me olhou Nem me viu Nem me tocou Nem sentiu O amor nasceu E foi o fim Pra nós dois Nada restou Pra depois Foi bom Enquanto durou Esse romance Esse amor Pena que acabou Mas vou viver Mas vou viver De novo Uma paixão E dessa vez Vou acertar Bem no coração E nunca mais Vou errar Como errei com você Quero prazer Eu quero ir Eu quero ir Porque eu... Eu quero ir Prazer Legenda por Sônia Ruberti